Aí ó, fala japonês, fala tu. 5 minutos. 5 minutos. Sem corte. Sem corte quem pega mais peixe, porque aqui elas estão brotando da terra ó. Pera aí que eu vou botar aqui ó. Que hora é agora? 15 e 37. Então vamos botar um alarme aqui. Pras 15, 37, 38 eu vou começar. 39, 40, 41, 42, 43. 15 e 43 vai despertar o alarme ó. 15 e 43, tá valendo. 5 minutos até só o alarme agora. Se um pegar o outro para para ajudar a atirar né. Não, não vou. Tá. 5 minutos sem corte. Brasil e Japão. Agora começa a fazer. Aí não bate mais nada. Olha aí. Escapou. Já bateu a primeira. Olha aí o marratinho velho. Chegou a pegar o anzol nela? Não. Ah não? Tá. Obrigado. Só o japonês mesmo. Confiar em brasileiro. Olha. Ah é? Tu tá ficando malandro. Vou dar um passinho para o lado. Que antes que eu tome um tacuaraço nos beijos. A disputa aqui é brava. Aí onde você tá passando eu perdi. Também. Várias vezes. É arra-taque, é arra-taque. De três ele vai e erra. Isso aí. Vai mexer na carretilha enquanto eu pesco. Não, mas deixa. Olha. Nossa senhora, é muito cara. Escapou? Não. Escapou? Vai de agora, rapaz. Puta, escapou. Vai escapar. Se não botar no boga, não vale. Puta merda. Ela não escapava, né? Daqui que eu já tiro aqui. Daqui que eu já tiro aqui. Vamos perder tempo. Olha. 1x0 pro japonês. 16 a 16. Empatou? Já tô quase batendo o recorde. Empatou. 16 a 16. Nossa, jorna aí. Escapou? Ah, eu já ajudei a atirar. Te fode. 16 a 16 no placar. 1x0 no 5 minutos. E o Ojima tá prestes a bater o recorde. Num dia ele pegou 17 traíras. Na vida, no máximo. Eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma que tu vai bater o teu recorde hoje. É. Já tá. Duro. Era pra falar isso? Agora eu já falei, né? Passar por cima dele, ó. Já que ele escolheu o lado melhor. Se eu ganhar, dá pra falar que foi na cagada, né? Ah, filha da mãe. Pegou o anjol ou não? Não, pior que não. Só a borracha. Não joga lá de novo. Não joga tu. Olha aqui. Ah, tu tá brincando. Vai ter que ir lá buscar outra? Não, vou jogar certinho agora. Tem que quebrar. Mas de onde é que veio ela? Do Japão? Não. Do Ghost? Não. Comprei. Um a zero pro japonês. O tempo tá correndo. Eu não sei botar reloginho na edição, tá, pessoal? Então vocês vão olhando pelo... Vão olhando pelo tempo do vídeo mesmo. Vai dar um pouco mais, né? Escapou. Puta que pariu, japonês. Mas eles vão para o máximo, não? Olha lá. Tá tudo aqui, cara. Tá valendo. Eu disse que a hora que nós achassem elas, iam estar tudo no mesmo lugar, não disse? Não, não. Só onde tá, cara. Eu tô pensando, ó. E eu olhando pra tua. 1x1 no 5 minutos. Ah, não precisa. Soltou, soltou? Soltei, tá valendo. 1x1 no 5 minutos. 17x16 no placar do dia, geral. 1x1 no 5 minutos. Opa. Bosta. Ela fez uma onda, cara, atrás. Mas não veio. Um bolho. Olha lá. Tá, mas tá tudo aí agora. Tava aqui. Toma, japonês! É competição, bosta! Se é torneio, vou arrastar. Tá na mão! 2x1. E 18x16 no dia. Tá solto. Vou roubar a tua. Mas tá do teu lado. Eu que tô te roubando. Então nós estamos roubando a outra. Se eu tô jogando do teu, se eu tô jogando do teu. Ó, vou jogar por cima do japonês de novo. Tá dando sorte. Eu por cima de ti dá sorte, viu, japonês. Olá? Olá? Ah, meu Deus. Acabou! Acabou? Acabou! Tá até terminar o arremesso. Tenta a chance ainda. 2x1 pro Brasil! Ziu, ziu, ziu! 18x16 no placar geral. E 2x1 no desafio dos 5 minutos. Acabou! Acabou! É muito atraído, né? É muito atraído, né?